Pessoal, bom dia! Olha eu de novo aqui, a de News Vitória da Conquista Fazer agora um vídeo de apresentação a vocês Como fazer a muda de coentro Hoje nós estamos no dia 6 de junho Do ano de 2020 Isso mesmo, 2020, 6 de junho No ano de 2020 Hoje nós estamos aqui no pleno sábado, maravilhoso E nesse momento eu quero fazer um vídeo para vocês Mostrando como produzir a muda de coentro Essa bandeja aqui é da JKS Uma bandeja de 200 células Está aqui de 200 células Vou agora colocar o substrato de coco nela Que é a fibra de coco nela E vou fazer uma apresentação para vocês Como você produzir com muita facilidade A muda de coentro Chega aqui para vocês verem Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Olha, você vê aqui Aqui é a fibra de coco A gente pega aqui assim, olha A fibra de coco Aqui tem essa vassoura aqui, olha Não, esse rodo improvisado Aí eu faço isso Está vendo? Está vendo? Aí agora, mostrando vocês aqui agora Aqui, olha Esse aparelho aqui É o furador Ele é o marcador das bandejas Esse marcador Eu encomendei na Semearte A Semearte fez para mim Já apropriado para o coentro Vocês podem olhar aqui, olha Pode olhar aqui que ele tem o marcador mais alto Da Semearte Essa aqui é para a bandeja É para a bandeja aqui, olha De 200 células Agora a bandeja de 200 células De 18 gramas, né? Está aqui para vocês verem Aí vocês pegam aqui, olha Faz isso Vira aqui ela Faz aqui, olha Dá uma apertadinha, entendeu? E está toda furadinha Toda furadinha aqui, olha Agora eu vou mostrar para vocês aqui agora A minha plantadeira De coentro Está aqui a plantadeira de coentro, olha E foi feito também pela Semearte De 200 células Que corresponde Essa bandeja E agora, o que eu faço? Aqui o coentro Está aqui o coentro, olha Vou mostrar direitinho O coentro Só jogar o coentro aqui, olha Dá uma sacudidinha Olha Aí agora Só você pôr aqui em cima, olha Certinho E fazer o movimento dela aqui, olha Pronto, do lado Aí você vai aqui agora De novo O outro lado aqui, olha O outro lado Entendeu? Está aí Está aí, olha Prontadinho, olha Está vendo? Vocês veem aqui, olha Prontadinho aqui a bandeja, olha O que você faz agora? O que você faz agora? Aí você vem agora No substrato mais uma vez E você Põe o substrato por cima Olha Olha Aí você pega o rolo Pega o rodozinho aqui, olha Pronto, minha gente Obrigado 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 Obrigado